Bom, acho que agora não vai aparecer mais ninguém, não. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sempre, sempre um prazer estar aqui com vocês nas noites de quarta-feira, ministrando hoje mais uma aula de toxicologia clínica, tá? Nas aulas anteriores, nós aprendemos na toxicologia o poder psicoativo dos entorpecentes, tá? Depois, as questões de síndromes de abstinência. Falamos de todos os entorpecentes mais evidentes aí dentro da análise da toxicologia clínica. Depois, falamos de doping no esporte e, por fim, tóxico-vigilância. E agora, a gente entra na toxicologia ambiental, a unidade 3, falando sobre isso aí. Ah, então, assim, nessa toxicologia ambiental, a gente acaba melhorando aí o nosso conhecimento para a nossa aplicabilidade da matéria. Não só evitando algumas coisas tóxicas para o organismo, mas também compreendendo o porquê dessa toxicidade. Eu descobri, às duras penas, que a intolerância ao glúten, ela é desencadeada por excesso de alimentos contaminados com inseticida. Sabia disso? Então, eu não nasci com essa intolerância ao glúten que eu tenho, mas eu desenvolvi ela e fiquei curioso. Falei assim, cara, o que pode ter causado isso? Eu sou muito curioso. E aí eu fui, né? Nas minhas aulas de toxicologia, eu encontrei a resposta. Falei que maravilha, por isso que é bom ser professor, né? Encontrei a resposta que os inseticidas, organofosforados utilizados na manutenção da lavoura, eles acabam por contaminar o alimento, né? Contaminando o alimento de forma, assim, agressiva. Aí o que vai acontecer? Esse alimento aí, por mais que você chegue em casa, lava ele, né? Deixa ali, fazendo esse preparo do alimento. Cara, você nunca vai conseguir eliminar 100% ali deste herbicida. E aí vai bioacumulando no seu organismo, esse herbicida, obviamente, e você acaba, num momento ou outro, inibindo uma enzima lá no seu enterócito intestinal, chamado aí de citocromo P450. E o que vai acontecer? Você passa a ser uma pessoa intolerante ao glúten. Você não consegue digerir de forma adequada esse glúten, né? E aí, de certa forma, isso acaba agredindo também o seu intestino, porque o glúten, ele já é agressivo. Se você não digerir e absorver ele, ele fica mais agressivo ainda, provocando aí quadros diarreicos, muita flatulência. Então, é bastante desconfortável. E aí, o que que acontece? Quando você nasce com isso, é uma coisa, é um fator genético. Agora, quando você desenvolve isso ao longo da sua vida, pode ser um fator genético ainda, né? Como, por exemplo, o gene da calvície. A pessoa começa a manifestar ele na puberdade, aonde começam os hormônios testosterona, ativar a ação desse gene. Então, assim, o do glúten pode ser que aconteça isso também, e pode ser essa terceira via, né? Da intoxicação bioacumulativa do consumo de hortaliças com muito organofosforado. É por isso que cresceu hoje a onda desses alimentos orgânicos. Quando você vai no hospital, quando você vai no supermercado, você encontra ali na prateleira do supermercado os alimentos comuns e os alimentos de origem orgânica. Ou seja, esses alimentos de origem orgânica não levam manipulação de agrotóxico no seu desenvolvimento. É mais caro porque tem mais percas, é difícil de cultivar. Porque é um fato, quando você manipula a lavoura com inseticida, você acaba tendo uma produtividade maior. Mas em detrimento à saúde de muitos. Estou aqui falando para você, né? Você vai ter problemas. Porque está consumindo esse tipo de alimento. Não é nada disso, tá? Mas, volto a afirmar, né? Que você pode, no futuro, desenvolver essas intolerâncias. Mas para evitar isso, pessoal, sempre é bom o conhecimento, né? Então, obviamente que isso traz liberdade. Conhecimento é vida. E aí a gente entra com esse caso clínico do próprio professor na unidade 3, sessão 1, falando sobre essa toxicologia ambiental, certo? Aonde a gente vai falar exatamente sobre isso. E aí ela já começa a unidade nesse convite ao estudo. Nessa unidade, nós vamos estudar o efeito tóxico ou os efeitos tóxicos, o tratamento e a prevenção de intoxicações causadas por substâncias químicas produzidas pelo homem e que afetam o meio ambiente. Tá? Um dos exemplos foi o próprio fato do caso clínico que eu contei para vocês. Ao longo dessa unidade, acompanharemos a história do senhor Antônio, que está em fundo, de fundo aqui, provocando uma pulverização na lavoura. Um agricultor que nasceu no sítio onde foi criado por seus pais, que também eram agricultores. Durante toda a sua vida, ele conviveu com a cultura de legumes e hortaliças e, por isso, aprendeu muito sobre a arte de cultivar. Desde criança, interessava-se pelas técnicas que seu pai usava para ter legumes e hortaliças mais saudáveis e bonitos. E foi por essa razão que, quando se tornou adulto, ingressou na faculdade de agronomia e conseguiu, seguiu a carreira conduzindo os negócios de seu pai. Então, o senhor Antônio aí, a historinha dele, para estimular aí as nossas clínicas e o nosso aprendizado. Sempre. Sempre assim. E aí, obviamente, que, seguindo aí, né, esse contexto, convite ao estudo. Na década de 70, né, houve uma grande revolução nas lavouras no Brasil, o que afetou os negócios da família do senhor Antônio. Acostumados a cultivar seus legumes e hortaliças de forma mais natural possível, ou seja, mais saudável possível, com o mínimo de interferentes químicos, a família passou a perceber que era impossível competir no mercado sem o uso de agrotóxico. Por quê? O produto orgânico, ele é mais caro. Não é todo mundo que chega no supermercado que olha para aquele valor e está disposto a pagar aquilo ali. Então, hoje, tem um mercado em franco crescimento em produtos orgânicos, né? Mas você tem que saber entrar nesse mercado. E nessa época de 70, o pessoal estava nem aí para isso. Ninguém sabia dos efeitos nocivos dos agrotóxicos sobre a bioacumulação humana, desenvolvendo no futuro várias situações. E, obviamente, que nessa década de 70, nessa grande revolução da lavoura, que foi a introdução do uso de agrotóxicos, e semente geneticamente modificada, que são os alimentos transgênicos, certo? O senhor Antônio foi bem resistente no início, não aceitando que essas mudanças afetassem a sua lavoura. Porém, isso foi inevitável, pois para sobreviver e continuar tocando o seu negócio, a gente viu que ele se tornou agrônomo, tentou melhorar de vida, teve que aderir à nova tendência do mercado imposta pelas grandes multinacionais, a produtoras de agrotóxicos. Então, foi quando apareceram vários casos de intoxicação no sítio do senhor Antônio, onde muitos trabalhadores começaram a se queixar de... Olha os sintomas da intoxicação. Dor de cabeça frequente, náusea, vômito. E aí a gente vai ver ainda que tem uma aceleração da respiração, taquipneia, depois uma bradicardia, ou um ataque cardia com uma respiração mais lenta, sonolência, a pessoa fica confusa, ela chega no hospital com esses sinais e sintomas e é isso que a gente tenta resolver todos os dias. Então, hoje, embasado nesse caso clínico, a gente vai falar um pouquinho desses agrotóxicos e dos contaminantes ambientais e domes sanitários. O que que é isso? O que que são contaminantes ambientais? O que que são domes sanitários? Um dos trabalhadores mais antigos e dedicados do senhor Antônio, que era o dono do sítio, começou a sentir alguns desconfortos que antes ele não sentia. No início ele sentia muita dor de cabeça, às vezes ia pra casa com náusea e um pouco de tontura, isso já é sintoma de intoxicação, viu gente? Se algum dia, algum parente seu inventar de pintar uma casa, inventar de pulverizar uma lavoura, de detetizar a casa, porque tem isso também, e aí começar com dor de cabeça e tontura já é um sinal de intoxicação, a pessoa foi intoxicada. Não é porque hoje você compra inseticida em pet shopping. Eu acho que deveria ser proibido, assim como foi proibido o uso de antibióticos, nas farmácias sem prescrição médica. Eu acho que quem tem que fazer detetização são empresas especializadas em detetizar. Mas o problema é que no Brasil não funciona porque os caras pegam o mercado, saturam o mercado, colocam o preço lá em cima e ninguém consegue pagar. E aí o que a alternativa mais encontra? Você vai lá no pet shopping ou numa loja de produtos agrícolas, compra o inseticida, tem marcas famosas aí, você compra e tem supermercado, que eu já vi. E você mesmo detetiza a sua casa. Um dos mais famosos é aquele aerosol verdinho, começa com bai, então precisa terminar de falar o resto. O outro, que é menos poluente, começa com raio. E aí você já sabe o que eu estou te falando. São inseticidas. Você precisa ter isso em casa, senão você vai ter uma infestação de barato, uma infestação de mosquito, dependendo da situação. São coisas que você precisa manter no seu estoque ali. É por isso que você encontra isso até em supermercado. Mas eu estou falando aqui, as da embaragem pequenininha, que às vezes você encontra ali, o início da letra dele é K. que é o K, não sei o que, não vou falar que é a marca, mas você já está sacando aí do outro lado. São inseticidas que você dissolve na água, ele vem concentrado, você dissolve ele na água, borrifa no ambiente, não é? e ali para matar o quê? Formiga, para matar barata, para matar outros tipos de insetos, quaisquer que eles sejam. Tá bom? Só porque se você manusear isso de forma errada, você viu que tem as vias de administração humana, nenhuma das vias é via inalatória e via epitelial. É óbvio que ninguém vai pegar aquele líquido que ele está dissolvendo e beber, mas muitas das vezes, ao borrifar, a pessoa acaba inalando, por quê? Faz isso ser uma máscara adequada, faz isso ser um equipamento de proteção individual adequado, tá bom? Então assim, sai mais barato você detetizar a sua casa, é óbvio que sai, mas em detrimento da sua saúde, no final você vai ter que gastar aí uma consulta de 200 a 500 reais, com medicamentos, com consulta, então aí você coloca na ponta do lápis, o que fica mais barato? Você paga uma detetizadora ou você detetizar a sua casa? Então, não tem nada de errado nisso, você fazer o serviço, mas faça com segurança, sabendo que isso pode se intoxicar. e aí o sintoma mais frequente nessas intoxicações por produtos tóxicos, inseticidas, é a dor de cabeça, certo? náusea, que é aquele enjoo, sem vômito, ou pode vir náusea com vômito, e um pouco de tontura, foi só o que ele sentiu no início. Esses sintomas tornaram-se diários e cada vez mais intensos, porque o cara sentia isso todo dia, mas no entanto ele continuava trabalhando no sítio e nas lavouras que agora estavam utilizando agrotóxicos para ser uma lavoura mais competitiva. Então, esses sintomas se tornaram diários e cada vez mais intensos. E um dia ele começou a ter tremores, é o próximo sintoma. Dor de cabeça, náusea, vômito, tontura, depois começa a ter tremores. e a sua visão começou a ficar turva, embaçada. Preocupado com o seu estado de saúde, comentou com a sua família o que estava acontecendo e a sua mulher sugeriu que ele conversasse com o Sr. Antônio, que era o dono do sítio, e explicasse a situação para que ele pudesse ajudá-lo. No dia seguinte, ele foi ao trabalho com o próprio, com o propósito de conversar com o Sr. Antônio sobre os seus sintomas. Porém, naquele dia, o Sr. Antônio tinha viajado e o que ele fez? O trabalhador, né, começou a trabalhar e o Sr. Antônio voltaria só em dois dias. Tá? E aí, o negócio desandou. Durante o tempo que o Sr. Antônio esteve ausente, o sintoma do seu trabalhador foi se agravando até que no meio da sua jornada de trabalho, ele desmaiou e foi levado ao pronto-socorro imediatamente. Olha os sintomas. Ele chegou no hospital com dificuldade de respirar, com pressão arterial baixa, bradicardia, foi atendido rapidamente pelo médico, examinou e logo percebeu que seus sintomas eram resultado de intoxicação por agrotóxico. Trabalhador na lavoura, com dificuldade de respirar, pressão baixa, tontura, náusea, vôndo, dor de cabeça, tremores. Afinal, por que esses produtos utilizados pelo trabalhador na lavoura são tóxicos por organismo? O que causa esses sinais e sintomas? O que leva a essa situação? Então, assim, dentro desse contexto, pessoal, é por isso que nós temos que estudar um pouco dessa toxicologia ambiental, que é uma das áreas da toxicologia que se dedica a estudar esses efeitos tóxicos de poluentes ambientais sobre o organismo vivo. Então, para conhecer esses sinais e sintomas, existe essa área da toxicologia que chamamos de toxicologia ambiental. Porque esses sinais e sintomas são, né, de maneira crucial, não só para o diagnóstico, mas também para a gente compreender que essas contaminações do ambiente pode afetar o equilíbrio dos exossistemas. Então, dentro dessa área existem várias sub-áreas que abrangem o conhecimento da biologia, da química, da anatomia, da genética, como eu falei para vocês no início da aula, da fisiologia, da hidrologia, contaminação de rios, a própria microbiologia, né, às vezes, tanto para tentar resolver um problema, né, de desbiose intestinal, como usar a microbiologia para descontaminar ambientes. Ecologia também está envolvida nos ecossistemas, a geografia, geologia, botânica, epidemiologia, tudo isso está envolvido, tá bom? além do direito, né, que são as leis, certo? Então, essa poluição ambiental, ela envolve vários aspectos, né, desde a contaminação do ar, da água, do solo e até a desfiguração da paisagem devido a essa contaminação, né, por agrotóxico, além da contaminação de alimentos, que também nos interessa saber. E aí, nós temos os praguicidas, né, que é qualquer produto químico destinado a prevenir, não é, e controlar pragas causadoras de doenças humanas, que pode prejudicar, não é, a produção, elaboração, armazenagem, transporte, comercialização de alimentos para animais e para humanos. então, nesse grupo de praguicidas, que são substâncias tóxicas para controle de pragas, certo? Nesse grupo encontram substâncias destinadas a controlar, né, o crescimento das plantas e inibir e inibir as pragas. Controlar e proteger, não é, as frutas e controlar as pragas que normalmente estragariam as frutas. e aí também o transporte, né, que quando aplicado antes e após a colheta, né, você pode aí, né, fazer aí um transporte seguro também, sem que haja contaminação. Mas, esses praguicidas, eles são, né, classificados como inseticidas, que que eles matam? insetos, tá, herbicidas, tá, normalmente são inseticidas voltado para hortaliças. Então, os inseticidas, normalmente, é aquilo que a gente usa em casa pra matar barata, pra matar mosquito, não é, enfim. Os herbicidas também servem pra matar, não é, insetos que normalmente deteriorariam um pé de feijão, um pé de milho, não é, os fungicidas são químicas ou é, produtos agrotóxicos para matar fungos, certo? E aí, obviamente, pessoal, que cada praguicida tem a sua classe, como você viu aí, inseticida, herbicida, fungicida, tá bom? Por exemplo, os inseticidas, nós temos inseticidas organoclorados, tem cloro na sua constituição, nós temos inseticidas organofosforados, tem fósforo na sua composição, nós temos herbicidas carbamatos, que normalmente é o herbicida que dá intolerância ao glúten, tá? Nós temos os fungicidas como compostos azóricos, triazol, benzimidazol, entre outros, certo? E em relação à toxicidade desses praguicidas, que podem ser inseticidas, herbicidas, fungicidas, tá? Nós podemos classificar eles como classe 1, que é uma classe vermelha, que nós consideramos extremamente tóxica, uma classe 2, que seria uma classe já amarela, que é altamente tóxica, então saiu do extremo e foi para o altamente tóxico. Classe 3, que seria azul, moderadamente tóxica, e a classe verde, pouco tóxica, tá bom? Então existem quatro classes de classificação dos praguicidas, independente se sejam inseticidas, herbicidas ou fungicidas. Classe 1, a classe vermelha, que são extremamente tóxicos. Classe amarela, não é? São a classe 2 e são altamente tóxicos. Classe 3 ou classe azul, moderadamente tóxico, e classe 4, que é a classe verde, seriam poucos tóxicos. Os inseticidas organofosforados, que contêm fósforo na sua composição, e os carbamatos, né, são muito utilizados no controle de combrate a pragas. tendo como característica principal, não é, físico-química falando, há uma alta lipossolubilidade, é esse que é o problema. Se é uma substância química altamente lipossolúvel, quando ele entra em contato com seu corpo, ele se acumula aonde? No tecido gorduroso. e ele vai se bioacumulando ali. Então, quando a pessoa vai se alimentando e vai tendo um tecido gorduroso em expansão, ou seja, uma pessoa obesa, ou é uma pessoa que está na fase de bonança, engordando, não é? Ela vai, quando entrar em contato com esses inseticidas organofosforados e carbamato, bioacumulando isso no organismo, no tecido adiposo. Quando essa pessoa emagrece, além de eliminar gordura, ela está eliminando quem? Em altas concentrações, organofosforado e carbamato. Tá? Então, quanto essa situação toxicocinética, ele pode ser absorvido pela pele, porque ele é lipossolúvel, pelo trato respiratório, porque ele é lipossolúvel, e pelo trato gastrointestinal, porque ele é lipossolúvel. Tá? E aí, essa absorção cutânea torna-se maior em temperaturas elevadas, porque você aumenta a capacidade de circulação dos vasos sanguíneos. e aí, nessa situação, você pode se intoxicar mais rápido. Então, trabalhadores que estão expostos ao sol, manipulando esse tipo de inseticida, organofosforado e carbamato, eles acabam se contaminando de uma maneira bem mais agressiva, vislumbrando dessa forma. então, olha só, no Brasil, por exemplo, cadê? Ops! Deixa eu ver aqui de caveirinha do Brasil, cadê ela? O Brasil é um campeão de organofosforado, entre outros agentes aí que a gente utiliza na lavoura. Então, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre esse efeito tóxico, você ter alguns exemplos aqui de praguicidas, comecei a falar de organofosforados e carbamatos, que são substâncias lipossolúveis, de alto uso nacional, olha lá, o Brasil é líder mundial de uso de agrotóxico, mesmo não sendo líder mundial de produção agrícola. Essa informação de 2016, ela está um pouco equivocada, hoje a gente é o celeiro do mundo, tá? Então, pra cada prato de comida no Brasil, a gente produz cinco pratos de comida pro mundo, tá bom? E aí, o Brasil também é o principal consumidor de agrotóxico proibido no exterior, por quê, gente? A nossa cultura ainda é uma cultura um pouco atrasada e o nosso, o que gira a economia nacional hoje é o agronegócio, sem sombra de dúvida. Nós temos bolsa de valores? Temos. Nós temos grandes centros urbanos? Temos. Mas hoje o que gira o Brasil é o commodity de mercado agropecuário. Então, nós somos produtores de alimentos não só para o Brasil, consumo interno, mas também para o consumo externo. E a gente está vendo isso de uma forma muito meticulosa, onde o dólar está o valor lá em cima, ou seja, o que torna o nosso produto bem mais barato comercialmente para exportação, porque o dólar estando lá em cima, acontece que o nosso produto fica mais barato para exportação. E tudo que é importado fica mais caro, olha o que você está vendo aí com o preço da gasolina. Por que está desse jeito? O Brasil não é alto o suficiente em petróleo, então ele acaba tendo que importar barris de petróleo com o dólar nessa altura, o preço da gasolina vai lá em cima. Só que é uma cadeia, também tem que ter um equilíbrio, porque se eu começar, o dólar está muito acima, eu favoreço a exportação de alimentos, exportação de grãos, carne, laticínios, produtos derivados alimentícios, eu acabo desabastecendo o mercado interno e como tem pouco produto na prateleira, o que acaba acontecendo? O produto fica caro. Não é a toque, se hoje vai no supermercado, duas sacolinhas, você vai comprar ali, é sem conto, no mínimo, você fica assustado com essa situação, mas vai passar, tá bom? Vai passar. É só esse momento do pagar a conta do Fique em Casa, não é? A economia a gente vê depois. Mas, é o efeito, não é, biológico, geral, que a gente encontra dentro do uso de agrotóxicos. Por que o Brasil é líder mundial do uso de agrotóxicos? Cara, a gente tem que produzir alimento para o Brasil e para o mundo inteiro. A gente tem que produzir em grande quantidade. Então, hoje, a gente é líder mundial de uso de agrotóxicos porque a gente tem uma das maiores lavouras do mundo. e essa informação, não sendo líder mundial de produção agrícola, tá? Já é um dado de 2016. Hoje, a gente é um dos líderes mundiais de produção agrícola. Certinho? Mas, obviamente, que se não tiver uma alternativa para esse uso de agrotóxico, a gente vai acabar contaminando muito o bem ambiente, né? Vai acabar provocando situações que a gente vai entender nessa aula aqui hoje. Então, qual que é a alternativa para isso? Primeiro, é o conhecer. Para depois, eu poder dar aplicabilidade a uma toxicologia ambiental adequada para que haja um remanejamento alternativo desse uso de agrotóxico. Tá bom? Olha só, os alimentos com maior contaminação por agrotóxico no Brasil, de acordo com o relatório de 2010, o programa de análise de resíduos agrotóxicos de alimentos é o quê? Primeiro, pimentão. Cara, eu amava pimentão. Gosto até hoje. Morango. Gosto também. Pepino. Gosto também. Alface. Eu fazia bolinho de alface para comer com arroz. Cenoura. Eu comia esse negócio até cru. E abacaxi. Eu gosto disso até hoje, no churrasco cru. Faço raspa com raspa de limão e sal. É uma delícia. Mas são os alimentos mais contaminados por agrotóxicos, segundo o relatório da Anvisa. E aí, obviamente, desses contaminantes ambientais, a gente acaba tendo que saber um pouquinho disso. Então, olha só, como eu falei, contaminante classe 1 é um contaminante extremamente tóxico. Ele é rotulado com tarja vermelha. um praguicida, não é? Seja ele herbicida, fungicida ou outro sida que tenha por aí. Classe 1, extremamente tóxico, tarja vermelha. Classe 2, altamente tóxico, amarelo. Classe 3, moderadamente tóxico, azul. E classe 4, pouco tóxico, não é? ou verde. E aí, o que que esses organofosforados e carbamatos que eu falei de uma forma introdutória, eles causam? Por que o paciente estava lá com bradicardia, perdão, insuficiência respiratória, taquicardia, aumenta a pressão arterial, tremores, dor de cabeça, náusea, vômito. Por quê? O organofosforado e carbamato, que são os principais componentes dos praxidas, inibem a enzima que degrada a acetilcolina e a acetilcolinesterase. Então, quando eu tenho um impulso nervoso, eu preciso de quê? Da acetilcolina e eu preciso de quem? Da acetilcolinesterase. para que haja a transmissão de impulso nervoso. Então, a acetilcolina estimula a transmissão do impulso nervoso. e aí a acetilcolina é liberada na fenda sináptica, porque o impulso nervoso vem pelos dendritos neuronais, passa pelo axônio, deslocamento de sódio e potássio, baía de mielina, chega lá no finalzinho dos axônios, e aí chega aqui e tem vesículas que liberam a acetilcolina. A acetilcolina cai na fenda sináptica e liga no próximo dendrito de neurônio, aí começa tudo de novo. Neurônio a neurônio, eu vou transmitindo um impulso nervoso. Então, a acetilcolina é o neurotransmissor que estimula a transmissão do impulso nervoso. Ela é liberada na fenda sináptica e em seguida liga-se ao receptor para então propagar o impulso nervoso. E essa propagação, ela é importante para que haja no sistema respiratório o quê? Contração muscular do diafragma, para que haja os movimentos involuntários que promovem a expiração e a respiração. Então, você respira, você inspira de forma involuntária, você nem percebe isso, está com o impulso nervoso no seu sistema nervoso autônomo em funcionamento. O coração, você precisa pensar para o seu coração bater? Não. O sistema nervoso autônomo também, deslocamento de sódio e potássio, deslocamento de acetilcolina, deslocamento de impulso nervoso, neurônio a neurônio, até chegar no nódulo sinoatrial que conduz o batimento cardíaco orquestrado, átrio-ventrículo, sístole-diástole. E aí, o quadro clínico é quando a inibição, então, organofosforado e carbamato, ele inibe a enzima que degrada a acetilcolina. Que enzima é essa? A acetilcolinesterase. E aí, esse negócio fica lá na fenda cinástica. Por quê? Chegou aqui, liberou a acetilcolina, a acetilcolina foi lá no receptor do próximo neurônio e o que sobrou tem que ser degradado, senão o impulso ele fica descompensado, não há reconstituição do impulso nervoso. E aí, o quadro clínico nessa situação é que no sistema respiratório causa o aumento das secreções bronquiais e broncoespasmo. O que é isso? Fica com aquele pigarro. Aumento das secreções bronquiais do muco e broncoespasmo. Por quê? Vai acumulando, você tem que começar a tossir. Naquela tossicinha chata. Sistema cardiovascular, bradicardia, ou seja, batimentos cardíacos abaixo do normal, hipotensão, ou seja, se o batimento cardíaco está abaixo do normal, obviamente, você vai ter uma baixa depressão arterial, hipotensão, ou o inverso, taquicardia com hipertensão, dor de cabeça, por causa disso também. Depende o quê? Do tempo de evolução dos sintomas. No trato gastrointestinal, você vai sofrer náusea, vômito, cólicas abdominais e diarreia. No trato gênito urinário, você vai sentir incontinência urinária e dores renais. Na pele, você vai sentir sudorese e reações de hipersensibilidade pelo contato com o organo fosforado e carbamato. No sistema nervoso central, você vai sentir cefaleia, dores de cabeça, tonturas, agitação, tremores, ansiedade e dificuldade para se concentrar e visão turva. Então, o sistema nervoso, ele também é comprometido nessa situação. E, obviamente, é uma situação muito chata, situação complicada de se compreender e uma situação complicada também de se manter. E, obviamente, que você vai ter situações clínicas, como esse colaborador passou a viver durante esse seu contato com esse organo fosforado e carbamato que são os principais fragicidas utilizados dentro dessas lavouras. E aí, desses fragicidas, nós temos aí essas classes que nós abordamos para vocês, que são as classes de inseticidas herbicidas ou fungicidas de acordo com a sua toxicidade. Isso é importante vocês gravarem. Então, esses inseticidas organofosforados e carbamato são muito utilizados no controle de combate à praga. As suas principais características é a liposolubilidade que eu falei. Então, ele vai acumulando no tecido de pouso. Ele é pouco solúvel em água. E aí, nessa toxocinética, quando ele é absorvido, ele pode ser absorvido pela pele, pelo trato respiratório, através do trato gastrointestinal. Então, essa absorção cutânea torna-se maior em temperaturas elevadas, o que normalmente acomete muito o trabalhador rural. E na existência de lesões na pele, pode intoxicar o trabalhador desprotegido. Então, para isso, o uso apropriado de equipamento de proteção individual. Quando esse organo fosforado, gente, ele é absorvido pela pele ou qualquer outra via, assim como os carbamatos, eles são rapidamente distribuídos por todo o tecido do seu corpo. No caso especial do carbamato, a tendência maior é que ele concentra nos órgãos e tecidos envolvidos na biotransformação, principalmente no fígado, certo? Que é um órgão de biotransformação, só falei o efeito de primeira passagem, então eles são rapidamente absorvidos, rapidamente distribuídos. No efeito de primeira passagem, ele se acumula muito no fígado e a eliminação destes inseticidas ocorre principalmente por via urinária, apesar de uma molécula lipossolúvel, quando ele passa pelo fígado, ele transforma também em uma molécula hidrossolúvel para ser eliminado de urinária e também como ele é lipossolúvel ele pode ser eliminado pelas fezes e aí o tempo de meia-vida dele é 48 horas, normalmente elimina de 80 a 90% dessa dose absorvida e a reação dessa dinâmica no organismo ele inibe a enzima como a gente viu a enzima acetil colinesterase então quando a inibição dessa enzima desse neurotransmissor dele aqui vai lá no quando há a eliminação perdão quando há a inibição dessa enzima acetil colinesterase que é essa enzima responsável por hidrolisar a acetil colina que é o neurotransmissor acetil colina é o neurotransmissor então quando eu inibo acetil acetil colinesterase eu não tenho como hidrolisar acetil colina e aí isso faz com que haja um aumento desse neurotransmissor na fenda sináptica justamente na terminação nervosa e aí o efeito provocado pelo aumento da acetil colina na fenda sináptica são estes aqui normalmente há um grande estímulo da transmissão nervosa em seguida ocorre uma diminuição da transmissão nervosa porque o estímulo vai ficar quase que contínuo não degrada a acetil colina porque o organofosforado e carbamato ele inibe a acetil colinesterase que é a enzima que degrada a acetil colina então quando a acetil colina acumula nessa fenda sináptica o impulso nervoso ele vai se acumulando 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 e aí eu tenho uma redundância desse impulso nervoso e aí inicialmente ocorre um grande estímulo e em seguida ocorre a diminuição da transmissão e finalmente acontece uma paralisia das sinapses nervosas nas terminações motoras que coordenam músculo e clinicamente esses sinais sintomas resultam nessa bradicardia que é uma lentidão do coração primeiro o ataque cardia tem um por isso que fala essa questão do momento inicialmente como há um grande impulso nervoso você fica com o ataque cardia e aumenta a pressão arterial dor de cabeça depois vai evoluindo para baixa respiração bradicardia hipotensão a pessoa vai querendo desmaiar vai querendo ter aquela síncope tá e ainda pode causar cefaleia no momento de taquicardia tonturas ou síncopes no momento de bradicardia agitação e tremores no momento de taquicardia que é aquele momento onde tem muita cetilcolina depois começa a ter dificuldade de concentrar visão turva bradicardia sonolência né então essa excitação inicial pode causar convulsões no paciente que é mais comum em criança e em seguida depressão porque a gente viu que vai ter uma falência ali da espenda sináptica porque acetilcolinesterase precisa degradar acetilcolina se o carbamato e o organofosforado inibe a ação da acetilcolinesterase a pessoa vai entrar numa excitação seguida de depressão que pode causar perca da consciência insuficiência respiratória insuficiência cardíaca então muitos organofosforados podem provocar desmielinização do tecido nervoso periférico causando fraqueza e comprometimento sensorial até tá bom então são danos desastrosos quando esses organos fosforados são inalados ou os carbamatos são inalados eles provocam o efeito assim bem rápido né porque via aérea inalatória e a pessoa já começa a salivar excessivamente começa a ter aqueles broncoespasmos seguido de sintomas periféricos né que são essas percas de sensibilidades e no caso de intoxicações mais graves a respiração torna primeiro acelerada devido a intensa excitação provocada pela acetilcolina devido a inibição da acetilcolinesterase né que é esse slide aí e aí obviamente a situação ocorrendo falha respiratória e derrame pleural com edema pulmonar aonde nessa situação pode levar o paciente a óbito certo por insuficiência respiratória aguda nessa nessa taquipineia que o paciente sofre provocando aí várias situações comprometedoras no pulmão quando o processo é inalatório tá bom seguido aí né sintomas como depressão do sistema nervoso central que é o pós hiperacitação tá paralisia respiratória que aí vem a parada cardiorrespiratória bronquospasmo bradicardia hipotensão certo e aí lá no intestino é a mesma coisa primeiro tem desconforto dores abdominais desconfortos abdominais é só você pensar no momento da excitação que tem muita cetilcolina o que pode causar diarreia náusea vômito que é a hiper excitação depois na hipo excitação da falência da tenda sináptica devido a falta de degradação por acetilcolina que foi inibida pelo uso de organofosforado e pelo uso de carbamato o que vai acontecer sintomas reversos que aí é aquela cólica intestinal né aquele intestino lento aquela situação é extremamente de azia má digestão tá e levando na pele a produzir sudorese devido a hiper excitação depois devido a hipotensão a polidez resfriamento epitelial né não é hiperecitação pode provocar uma hipersensibilidade de contato tá bom e no sistema endócrino pode ocorrer uma hiperglicemia né com intoxicação grave devido aí a uma situação né de pancreatite aguda o pâncreas para de funcionar e aí para de produzir insulina a pessoa pode ter até uma hiperglicemia nessa escada de intoxicação grave tá e aí como que se faz o tratamento dessas intoxicações o paciente chegou na circunstância né com nessas circunstâncias lá no pronto-socorro como a gente viu essas intoxicações por carbamato e organofosforado que é comum em trabalhadores da lavoura porque estes são os principais praguicidas utilizados doce no Brasil esse tratamento pode ser dividido em procedimentos gerais que é controle da pressão controle dos bastimentos cardíacos ou procedimentos mais específicos de acordo com a gravidade de cada caso em qual tempo esse paciente levou ele levou num quadro de hiper excitação ou já num quadro de depressão então tem que ser avaliado isso aí também e a hiper excitação já não é tão grave quanto a hipotensão por exemplo então de modo geral em casos graves deve-se desobstruir e aspirar as secreções que são produzidas ali no pulmão mantendo a função respiratória e cardiovascular pode ser que tenha necessidade de entubar o paciente administrar ali algumas adrenalinas noradrenalina incluindo aí uma boa oxigenação para evitar o que? convulsões nesse paciente primeiro aspira para evitar broncoaspiração vai fazer ali entubação do paciente vai manter batimentos cardíacos e respiratório normal para que esse paciente possa evoluir bem nas próximas etapas porque esse paciente pode evoluir para coma e é necessário realizar a intubação que é a ventilação mecânica e aí nessa situação a gente tem que fazer também uma lavagem gástrica principalmente se for por caso de contato oro fecal e o praguicida normalmente são formulados com solventes orgânicos e aí os vapores desse solvente orgânico quando inalado ou aspirado podem levar ao desenvolvimento de pneumonia ou pneumonia química tá dessa eu não sabia professor pneumonia química um agente agressor químico que danifica o pulmão e ele vai inflamar resposta inflamatória então de modo mais específico administra-se o que? a atropina ao paciente certo? que é um fármaco anticolinérgico que compete pelos mesmos receptores da acetilcolina então aquele excesso de acetilcolina que não tá degradado pela inibição da acetilcolinesterase provocado pela intoxicação eu vou então colocar no local ali pra desestimular esse paciente se for o caso a atropina que a atropina ela vai inibir ou competir pelos mesmos receptores da acetilcolina e aí dessa forma vai atuar no tratamento dos sintomas da intoxicação por preguicidas inibidores de enzima acetilcolinesterase e aí você começa a promover que a acetilcolina é o neurotransmistor né que é amplamente distribuído aí no sistema nervoso autônomo que é esse que coordena a respiração batimento cardíaco movimentos peristaltos intestinais tá bom e pra competir com ela já que eu não tenho a acetilcolinesterase porque foi inibida pelo uso de organofosforado eu administro o que a atropina que a atropina vai retirar a acetilcolina do neurotransmissor tentando normalizar então a situação tá bom e aí normalmente a gente vê aí que que estes traguecidas eles são muitas das vezes né na sua composição utiliza-se solventes orgânicos esses solventes orgânicos né para o efeito também junto com organofosforado e carbamato que já é desastroso a intoxicação como você viu hoje eu posso ter solventes como hidrocarbonetos afiláticos hidrocarbonetos aromáticos hidrocarbonetos halogenados alifáticos ou aromáticos talvez pro pessoal da farmácia que teve química um dois três duzentos mil fica mais fácil esses nomes o pessoal da biomedicina fica meio perdido quando lê isso mas são classes ou fórmulas químicas que recebem esse nome aí o pessoal da biomedicina para ficar um pouco mais tranquilo álcool todo mundo conhece cetonas todo mundo conhece e ésteres todo mundo conhece certo na verdade a gente tem essa química orgânica lá no terceiro ano no segundo grau ou no segundo ano terceiro grau mas a gente não capta muito isso aí não é só aquele cara que realmente gosta de química vai estudar tudo e aí na faculdade o pessoal da biomedicina tem química geral e o pessoal da farmácia tem química um química dois química três então acaba gostando ou não tendo que conviver com isso então estes são solventes orgânicos o que é isso são são soluções que conseguem né de certa forma diluir outras substâncias orgânicas né então a gente faz o uso disso daí para como é uma substância extremamente lipofílica ou seja lipossolúvel para eu dissolver isso eu preciso de solvente orgânico e entre os solventes orgânicos nós temos estes aqui todos metanol etanol isopropanol butanol álcool amílico não é que são os álcools cetonas metilisobutilcetona ciclohexanona acetona éteres éter isopropílico éter etírico hidrocarboneto alifático N-hexano e benzina hidrocarbonetos aromáticos benzeno tolueno chileno hidrocarbonetos halogenados alifáticos ou aromáticos dicloretileno tricloretileno tetracloretileno e aí Robson se cair isso aqui na prova de medicina você já fica craque monoclorobenzeno cloreno cloreto de metileno e aí cada uma dessas classes também tem um efeito tóxico além do efeito do organofosforado que utiliza também esses solventes então tem um efeito que a gente já falou da inibição da acetilcolinesterase então se perguntar na prova qual o principal efeito tóxico de organofosforados e carbamatos você já sabe que é a inibição da enzima acetilcolinesterase e por causa disso acumula acetilcolina na fenda sináptica e você tem um período de excitação extrema e depois de depressão extrema além disso os solventes que podem estar envolvidos junto com esses organofosforados e carbamatos se forem da classe dos hidrocarbonetos podem afetar sistema respiratório provocando asfixia e intoxicações graves se for hidrocarboneto aromático pode levar a sistema cardiovascular arritmias cardíacas e intoxicações graves se for hidrocarbonetos se for hidrocarbonetos halogenados pode levar a problemas no trato gastrointestinal náusea intoxicações agudas danos aos rins em alta concentrações se for álcool se for álcool você pode ter essas outras situações pele irritação mucosa mas principalmente isso daqui está correlacionado ao efeito tóxico do tolueno o que é o tolueno? um hidrocarboneto aromático então esses aqui também provocam isso mas principalmente o tolueno provoca isso no sistema respiratório asfixia cardiovascular arritmia gastrointestinal náusea pele irritação sistema nervoso central euforia e tremores lembra que o trabalhador lá do sítio ele estava com o que? ele começou com a náusea dor de cabeça depois ele evoluiu para tremores tá e por fim foi parar no hospital com taquicardia hipertensão e dificuldade respiratória então ele já estava saindo de uma situação de excitação extrema caminhando para que? para uma depressão extrema que se continuar pode até correr a situação de ter que entrar num coma e dessa forma ter que ser entubado então os solventes orgânicos que vocês estão vendo aí são substâncias orgânicas com propriedade de solubilização para diluir outras substâncias orgânicas estou falando de organofosforado então esse solvente orgânico vai solubilizar ele geralmente eles são líquidos a temperatura ambiente e possuem diferentes graus de volatilidade que é a capacidade do solvente de evaporar e lipossolubilidade já que estamos tratando de organofosforado e carbamato que são preguicidas lipossolúveis então esses solventes podem ser utilizados no ambiente do trabalho tá de forma misturada tá bom representando aí um grande risco para o trabalhador e aí as características dessa fisicoquímica vocês viram aí podem determinar um grau de risco tóxico não é a lipossolubilidade pode levar ainda mais a uma intoxicação e aí essa questão da vaporização pode agravar o fator inalatório do paciente principalmente se a temperatura estiver elevada e é o que a gente encontra nas lavouras lavoura tem ar-condicionado lavoura tem sombrinha para todo mundo não tem a temperatura vai ser elevada então quanto mais a temperatura elevada maior é a vaporização que eles chamam de pressão de vapor tá maior é a volatilidade do solvente e aí dessa situação aí acaba aumentando os riscos de contaminação por vir inalatória por isso utilizar equipamento de proteção individual quando for tratar isso na lavoura e aí nessa coluna aí da direita você vê que o tolueno é um solvente altamente reativo que ele é liberado ali durante o refino do petróleo tá em gasolina então você pode intoxicar isso aonde num posto de gasolina viu filho ah eu gosto do cheirinho de gasolina é fica lá então um trabalhador de posto de gasolina pode se intoxicar por tolueno pode tá bom serve ele também serve o tolueno né pra solvente de óleo borracha resina piche então por aí você já vai vendo os trabalhos que estão envolvidos com essas situações aí tinta verniz então é aquilo que eu falei começou a pintar um local começou a dar dor de cabeça muito provavelmente a intoxicação e quem tá causando isso é a volatilidade do tolueno eu não tô mexendo com organofosforado nem carbamato mas lá tem tolueno tá e aí a absorção dele ocorre principalmente por via pulmonar tá bom e a absorção ela é rápida é 15 minutinhos o negócio já tá louco e essa absorção aumenta quando os trabalhadores né estão ali no esforço físico temperatura elevada né isso faz com que haja uma maior absorção né e maior distribuição desse tolueno e aí o tolueno ele é capaz de atravessar a placenta só pra você ter uma ideia e ele pode ainda ser encontrado no leite materno então a mamãe ela deve evitar esses ambientes né que estão carregados de tolueno posto de gasolina casa que tá em obra tá pintando a casa certo ou ambientes de lavouras que contém esse tipo de solvente certo e aí a excreção disso no organismo ele é é é é feito assim em 24 horas não é como o carbamato e o organofosforado que tem 48 horas pra ser eliminado não esse tolueno aí é 18 a 24 horas você já eliminou ele mas depende do tanto que você se expôs né filho essa que é a situação porque o tolueno como você tá vendo aí ele é neurotóxico causa euforia tremores baixa concentração né alucinação até e nas concentrações mais elevadas ele também pode ser irritante é por isso você tá vendo aí dermatite entre outras coisas e pode causar também um dano renal e hepático em altas concentrações tá pelos efeitos de passagem pelo fígado e rim e nos casos dessa intoxicação aguda não é é ele pode aí também afetar fígado rins causando hepatopatias nefropatias tá bom produz uma euforia semelhante ao etanol e acompanhada de dor de cabeça pressão forte no peito fraqueza fadiga náusea e as exposições mais severas nesse caso aí pode provocar até a morte né depressão sistema nervoso central asfixia insuficiência renal insuficiência hepática e aí vai certinho tratamento da intoxicação ele visa eliminar ou diminuir esses sintomas mas se por exemplo o tolueno foi ingerido ele deve ser submetido a uma lavagem gástrica tá se for contato com a pele ele deve lavar o local com água por no mínimo 15 minutos sem usar sabão não dá interação certo então esse risco aí de solvente orgânico é bastante variável depende das propriedades do ambiente se tá quente se há um trabalho mais robusto com produção de mais calor exercício físico também o grau de intoxicação se ele foi inalatório se ele foi via por ingesta ou se foi por contato epitelial então isso tudo varia mas o fato é que ele é extremamente neurotóxico como vocês estão vendo aí certinho então tolueno não é brincadeira certo tolueno tem seu efeito tóxico e aí a gente chega na toxicologia ambiental a gente viu que o Brasil é um campeão de agrotóxico porque a gente tem uma agropecuária pungente que alimenta o mundo e os efeitos desse uso agrotóxico no ser humano a gente viu causa neurotoxicidade inibição da acetilcolinesterase que causa uma extrema excitação pelo acúmulo de acetilcolina depois um sistema de depressão para fazer o uso disso aí também usa-se solventes orgânicos que a gente viu que o principal é o tolueno que pode causar neurotoxicidade e é extremamente volátil e aí o que isso causa ao ambiente a poluição atmosférica por poluentes primários e secundários então na atmosfera são lançados diretamente da fonte de emissão quando é um poluente primário e corresponde a mais de 98% da poluição do ar entre eles estão o monóxido de carbono que é amplamente diariamente liberado na atmosfera e o óxido de enxufre isso aí vem de escapamento de carro tá nos grandes centros urbanos isso acumula na atmosfera as primeiras chuvas após a estiagem vem uma chuva ácida tá eu não recomendo ninguém tomar banho de chuva principalmente após a estiagem severa então aquelas três primeiras chuvas o ar da atmosfera está muito poluído principalmente de monóxido de carbono que pode gerar ácido carbônico e óxido de enxufre que pode gerar ácido sulfúrico tá aí você fica tomando banho nessa chuva aí você pode causar uma dermatite entre outras complicações cuidado poluentes secundários são formados na atmosfera para a reação química entre poluentes primários que são emitidos e componentes naturais da atmosfera como ácido sulfúrico formando a chuva ácida então a troposfera que é essa primeira atmosfera que a gente tem que tem troposfera 40 quilômetros acima estratosfera não é 50 quilômetros acima mesosfera 300 quilômetros 300 quilômetros acima termosfera e aí 400 acima exosfera já está lá no espaço tá mas essa primeira atmosfera que é a troposfera é responsável pelo clima e onde o efeito estufa acontece a alteração na composição dos gases é conhecida por poluição atmosfera e o efeito secundário é a chuva ácida tá bom e aí os principais poluentes são os compostos de enxofre que aí tem dióxido de enxofre trióxido de enxofre ácido sulfídrico mercaptanas e sulfatos que lá na atmosfera reorganizam em forma ácido sulfúrico ou ácido sulfídrico ainda compostos nitrogenados como monóxido de hidrogênio nitrogênio dióxido de nitrogênio amônia ácido cítrico nítrico compostos orgânicos hidrocarbonetos álcool aldeídos cetonas ácidos orgânicos monóxido de carbono que isso aqui é o dióxido de carbono já é escapamento de carro assim como monóxido também isso daqui se liga com a sua hemoglobina e é extremamente tóxico ele causa uma disfunção hemoglobínica uma vez sua hemoglobina ligada com monóxido de carbono ela não desliga mais ou seja o sítio ocupado por monóxido de carbono agora não transporta mais oxigênio e nem CO2 o acúmulo disso na atmosfera inalando acaba provocando disfunção hemoglobínica no ser humano o que pode levar ele quando intoxicado por monóxido de carbono a coma e morte você tem sangue você tem hemoglobina você tem um pulmão mas não consegue fazer trocas gasosas devido a essa intoxicação por monóxido de carbono além de que a exposição ao monóxido de carbono afeta a acuidade visual né e aí o apresentado e a capacidade de trabalho além disso aumenta os casos de infarto né entre idosos então é muito tóxico o monóxido de carbono além de produzir ácido carbônico na atmosfera ele também é responsável por disfunção hemoglobínica mas se você começar a inalar isso daqui então quem trabalha muito em posto de gasolina além de ser exposto ao tolueno também é muito exposto ao monóxido de carbono então tem que ser feito exames periódicos para esse paciente ver se está tudo ok se ele pode continuar trabalhando você tem que tirar férias respirar né fazer uma renovação de hemácia imagina a hemácia dura em média 120 dias você está com a hemácia disfuncional por causa da intoxicação com monóxido de carbono você tem que produzir mais hemácia para compensar né essa momentânea hipóxia e aí mais hemácia no sangue vai aumentar a pressão arterial vai aumentar hematócrito né então isso tudo também é considerado compostos halogenados né provoca ali a formação de ácido clorídrico ácido florídrico né cloretos floretos material particulado que é a mistura de compostos no estado sólido ou líquido fica aquela atmosfera poluída cinzentada feia de se ver principalmente na época da 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 estiagem e o ozônio o ozônio ele né em altas concentrações ele é tóxico porém em concentrações controladas você pode promover ozônio terapia né que é uma vertente muito boa aí da medicina é para o avanço de tratamento de muitas situações clínicas que a farmacoterapia não consegue resolver e aí formaldeído acroleino nitratos tá também estão presentes aí nessa situação e aí obviamente a contaminação da água do solo do ambiente principalmente a concentração de floreto é um parâmetro relevante para avaliação da qualidade da água e o consumo então assim a gente usa flúor na água né justamente para prevenir cáries mas o excesso de flúor principalmente em criança pode causar isso aí a fluorose dentária que é uma intoxicação por isso você não pode administrar para uma criança um gel dental florado pode ver que o gel dental de uso pediátrico ele é um gel dental né é sem flúor porque se ele for florado vai comprometer a dentição secundária da criança dentição primária fica maravilhosa mas a secundária que é permanente e a criança vai ter que conviver com isso na fase adulta vai vir aqueles dentes extremamente fracos devido à exposição excessiva ao flúor então a concentração de floreto é um parâmetro relevante na avaliação da qualidade nas águas de consumo seja pela possibilidade de prevenção de carga dentária quando em níveis adequados seja pelo potencial de provocar florose dentária quando em níveis elevados estabelecer níveis de segurança para o floreto em água e consumo é uma medida imprescindível para a proteção da saúde humana pessoal esse negócio de colocar flúor em água cloro em água bactericida foi uma situação que veio com as formações das estações de tratamento na década de 40 50 70 só porque embasado nos estudos daquela época hoje já sabe-se que o excesso disso se não for controlado pode dar tanto florose quanto demência então normalmente o que eu recomendo o uso em casa é o uso de um filtro que é capaz de desfluoretizar a água cara sinceramente eu não sei porque que hoje em dia coloca flúor em água para prevenir cária é mais educacionalmente falando vantajoso ensinar a população a escovar os dentes e o poder da escovação do que manter uma água floretada com a justificativa de se fazer o que a prevenção de cária sendo que o flúor bioacumula e leva a demência então você está bebendo água floretada você nem vai perceber isso ao longo dos anos está correlacionado ao mal de Alzheimer está correlacionado às demências às situações que os idosos enfrentam devido à bioacumulação durante a vida está vendo o tanto que o conhecimento liberta então é por isso que é mais vantajoso hoje já que eu não posso convencer uma legislação a mudar isso nas estações de tratamento e eu nem sei porque que eles insistem nesse erro é manter um filtro que contenha carvão ativado e consegue fazer a desfloretização da água para eu tomar uma água de qualidade potável dentro da minha casa porque se eu continuar consumindo essa água floretada eu estou correndo um sério risco de quando tiver os meus 60 70 anos começar a ter problemas neurológicos relacionados a demências por isso que se é tão comum em idosos além da hipovitaminose devido a baixa absorção a constante intoxicação por água floretada sem falar que no excesso de flúor que ele é também eficazmente bactericida mas o excesso dele causa o que? essa dentição podre da fluorose dentária e quando eu estou falando disso olha a gente já viu intoxicações ambientais intoxicações por agentes inalatórios intoxicações atmosféricas intoxicações da qualidade da água e o que que é esse tal de domes sanitários são intoxicações com produtos domes sanitários são relativamente comuns conforme demonstram os dados de 2011 do Cinetox Sistema Nacional de Informação o que que são isso? medicamentos 28% das intoxicações no ambiente da casa ali domes sanitários então 10% são provocados por esses tóxicos domes sanitários medicamento ainda ganha animais peçonhentos a gente vai ver aqui também 10,90% drogas de abuso 6% produtos químicos 5% outros animais 4% agrotóxico 4% então domes sanitários intoxicações em produtos domes sanitários é tão frequente quanto animais peçonhentos e menos frequente pela metade vamos falar dessa forma do que medicamentos medicamentos é um desastre né vem de casa com criança então é o desastre prontinho então dentre estes medicamentos ou estes domes sanitários o que que é isso a Anvisa define como domes sanitários pessoal os produtos saneantes como as substâncias destinadas a higienização e climatização odorização de ambientes domiciliares então como ele é de uso comum vende em supermercado pode ser utilizado por qualquer pessoa pra fins domésticos tá normalmente as crianças se intoxicam com eles ingerem por acidente ah é cheirosinho deixa o bebê e se lasca então temos aí os desinfetantes detergentes eu quando era criança teve um dia que eu bebi shampoo porque tava com essência de morango trem ruim não é shampoozinho com cheirinho de morango eu tava com fome deixa eu ver se esse trem é gostoso eu taquei pra dentro eu lembro disso até hoje experiência horrível na minha vida né então isso são agentes domes sanitários materiais de limpeza ou perfumantes que você usa dentro de casa aí entra detergente desinfetante né e os próprios inseticidas radicidas repelentes isso aí também são apesar de conter praguicidas na sua constituição também são considerados domes sanitários quando vem no supermercado você leva pra casa então detergente todo mundo conhece certo tudo isso aí que a gente leva pra casa é domes sanitários e realmente provoca muita exposição tá bom e aí pessoal agora nada melhor do que uma boa leitura no livro não é aproveitar esses próximos 30 minutos de aula aí ó vai lá no seu livro dá uma leiturazinha certo vai lá na web aula assiste lá essa web aulazinha os perigos dos agrotóxicos e aí você vai ler lá no seu livro didático fazer as questões diagnósticas da pré-aula e pós-aula e aí o conhecimento vai pela metodologia do prego sedimentando na sua mente o que é a metodologia do prego primeiro você lê ou primeiro você escuta depois você lê duas marteladas faz exercício três marteladas faz um resumo quatro marteladas se você der uma martelada num prego você arranca ele com a mão duas já fica difícil três quase impossível quatro não precisa nem falar que você adquiriu esse conhecimento então é por repetição agora se eu só assisto a aula semana passa uma semana sem ver o conteúdo semana que vem você não sabe nem o que é domicianitário nem o que é carbamato nem o que é organofosforado e nem que eles inibem acetilcolinesterase agora está fresco na sua mente é hora de você fazer um mapa mental e exercício e uma leitura no livro então aproveita esses próximos trinta minutos para fazer isso invista em você e no seu conhecimento no mais pessoal é sempre sempre um prazer estar aqui com vocês né levando um pouquinho mais de conhecimento um pouquinho mais de sabedoria dentro da área da toxicologia para você grande abraço até semana que vem fiquem todos com Deus obrigado obrigado obrigado